Ela vem pro baile funk, querendo nos provocar Solta o tamborzão pra brincadeira começar Vira a cara, parem de virar seu povo pra cá Querendo nos provocar, querendo nos provocar Vira a cara, parem de virar seu povo pra cá Querendo nos provocar, querendo nos provocar Viva! Seu o mundo, a força, a vida começa, viva! Querendo nos provocar, querendo nos provocar A brincadeira começar A brincadeira começar A brincadeira começar